Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Loto Fácil, concurso dezenove, meia-meia. Hoje é 13 de maio de 2020. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.